O inverno é o período de fazer a poda seca nas frutíferas. Essa prática leva em conta o hábito de frutificação de cada espécie com a identificação de qual galho a planta floresce e produz os seus frutos. Nos pessegueiros, a frutificação ocorre sobre os galhos de ano. Já na parreira, o florescimento e produção acontece sobre os galhos novos dessa safra. Confira as dicas para a poda da parreira. O principal objetivo da poda é a gente equilibrar a carga vegetativa com a produtiva. Em outras palavras, é não deixar a planta fazer a copa muito longe do centro do mundo dela, que é o tronco. A prática é a primeira que nós temos que identificar é quais os galhos que já produziram e quais que estão preparados com gemas francas para esse ano. Então, os galhos que já produziram, eles saem fora. A gente vai renovar a planta, dar uma chance para fazer brotação nova. Então, vamos começando, identificando esse é um galho do ano passado, ele sai fora por inteiro. Esse galho, ele brotou esse ano, então ele pode ser, como está sobre a madeira do ano passado, ele pode ser uma vara ou um esporão. E nós trabalhamos, a Maté recomenda na parreira, sempre trabalhar com o tipo de poda mista, vara e esporão. Varas são galhos de um ano, de três a dez gemas, em média. E esporão são varas curtas, com um a dois nós, ou seja, uma a duas gemas. No caso aqui, identificamos mais um galho velho, ele sai fora por inteiro. Aqui nós temos uma brotação nova, sobre um esporão, é tudo o que a gente quer. E aqui identificamos mais um galho de dois anos, ou seja, velho, também sai fora por inteiro. Aqui de cima também tem um galho de dois anos, já teve a chance. Aqui tem mais um. É facilmente perceber na pareira o que é galho de dois anos e de um. Então a pareira sempre prepara gemas francas, gemas grávidas, essas mais entumecidas, em cima de galho de um ano, brota e em cima desse galho novo, dessa safra, vai emitir as flores e as frutas, no caso os cachos de uva. Feita a poda grossa, de uma maneira assim, para dizer, ou seja, tendo os galhos de dois anos, velhos, agora vamos fazer a poda fina. Que seria o que essa poda fina? É nós pegarmos todos esses galhos de um ano e transformarmos em varas ou esporões. No caso das variedades americanas ou híbridas, aqui na Serra Gaúcha nós trabalhamos as varas com quatro a cinco gemas. E os esporões com um ou dois nós, ou seja, uma ou duas gemas. Quando temos esse caso, que é o ideal, em cima do galho de dois anos temos duas brotações sequenciais, a da frente normalmente a gente deixa, trabalha como vara. E aquela de trás a gente trabalha como esporão. Por que isso? Porque o ano que vem vou fazer vara em cima desses brotos do esporão e vou tirar fora essa vara desse ano, então já sai fora um pedaço a mais de madeira velha. Feita a poda mista, nós vamos para a amarração das varas e do tronco. No caso isso está bem firme, não precisa ser amarado. Então vamos lá. Amarando, a gente não passa do primeiro arrame, deixa toda a outra área para a brotação nova. Quanto mais curvado essa vara, melhor brota aqui atrás. Então a gente ajuda até com a mão, fazendo essa curvatura na vara. Feita a poda em duas, três plantas, a gente vai conferir o número de gemas que cada variedade de Devitis comporta. Neste caso, nós estamos trabalhando com a Isabela e a gente trabalha em média 120 mil gemas por hectare. Como é que se faz o cálculo? Primeiro a densidade de planta, ou seja, espaçamento entre linhas, no caso aqui é dois metros, e espaçamento entre plantas, um e meio. Aí nós temos três metros quadrados para cada planta. Dez mil metros quadrados, que é um hectare, dividido por três, são três mil e trezentas plantas, teoricamente. Agora vamos conferir o número de gemas que sobraram, que ficaram nesta planta podada. Então, esporões, um, dois, três, quatro, vezes dois, oito gemas. Varas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis e cinco, trinta. Mais oito, trinta e oito. Então eu vou multiplicar trinta e oito por três mil e trezentos, vai dar aproximadamente 120 mil gemas por hectare. Em alguns casos, quando a gente tem que retirar madeira mais velha, mais grosseira, a gente faz o uso de um serrote. Nesses cortes maiores, em cima da pernada, ou seja, vai ficar para sempre esse corte, a gente recomenda o pincelamento com tinta branca PVA, que é a base de água, ajuda a cicatrizar e a não entrar doenças de podridão de madeira. Legenda Adriana Zanotto